E ae pessoal do Tática Gamer, beleza? Aqui é o RenatoTG, aqui com a primeira dica de camperagem no Orzi Essa é uma série que eu tava querendo trazer aqui pro canal há muito tempo, vocês não sabem, eu nunca disse Mas talvez não fosse há muito tempo que eu tava querendo trazer, eu tive essa ideia agora e tô falando que há muito tempo Só pra parecer que é boa a ideia, entendeu? Então galera, tô aqui ó, dando essa primeira dica de camperagem pra vocês, tá? Eu tô ali na... deixa eu ver qual o nome do mapa aqui desse lugar que eu tô É Delta Peak Rager Station, é lá na parte direito inferior do mapa do Colorado E é muito bom ficar camperando aí nessas pedras aí do lado dessa base militar Por quê? Porque o pessoal ali, o pessoal sempre passa agachadinho Ó, como eu vou me esgueirando nas pedras como uma ratazana silvestre Eu espero o momento certo ali pra começar o meu ataque Ó, eu espero o momento que ele tá mais distraído com os zumbis, ó Você percebe que tem muitos zumbis nessa parte E aí eu esperei o momento certo e pô, aí ó Ó, ó o desespero da criança Coitado do maluco Olha lá, ó Difícil acertar tiro dessa distância Eu percebi que a M16 que eu tava usando nesse momento Ela... ela tanto varia o tiro pros lados quanto pra cima, né? Então você nunca sabe onde o tiro vai direito E tem que ir meio na sorte Aí vocês perceberam que o cara foi atacado pelo zumbi E pela minha arma ao mesmo tempo E aí deu certo minha camperagem Esse é mais ou menos o quinto cara que eu matei nesse mesmo lugar aí Eu tô guardando mais cenas pra Horazi Que é a outra série que eu trago aqui no canal sobre Horazi, né? Eu tenho muitas cenas já nessa parte aí Só de camperagem E é uma coisa que eu tô curtindo muito Fazendo Horazi, é camperar mesmo Tô nem aí Porque nesse jogo o objetivo é sobreviver Se você fica igual um besta no meio das cidades Vagando, é... Tentando matar zumbi com martelo Fica acendendo lanterna Você vai morrer com certeza E é isso aí, galera Nesse momento eu tive que me livrar de alguns zumbis Tava com quase minhas balas chegando ao fim ali, né? E... O objetivo dessa série aqui é indicar pra vocês lugares que vocês podem camperar Lugares bons Lugares excelentes Lugares de ótimo gabarito Como aquelas pedras ali em cima Porque, pensa Quem tá passionando essa cidade Fica se preocupando mais é com o zumbi Que tá em volta dele Pra ele não ser atacado Quem vai se preocupar com o cara que tá lá em cima Lá da montanha Aí Pegando o loot do cara Peguei três armas Se não me engano Deixa eu ver aí o que que aconteceu Primeiro eu peguei a mochila grande dele Grande não, média Mas já deu uma grande ajuda pra mim Ele tinha duas Kruger Kruger é uma pistola .22 Que é uma novidade Uma nova pistola aí Que teve depois da última atualização Último patch E... Outra M16 Um martelo Algumas coisinhas Tal Peguei bastante munição pra M16 também Que funciona na M4 Que é outra arma boa Outra metralhadora boa E é isso aí Depois disso eu voltei a camperar lá em cima Lá nas pedras Novamente pra pegar mais cenas aí pra mim E não só pra pegar mais cenas Pra me divertir Porque eu acho muito bom ficar camperando Acho legal Eu não curto camperar muito em Battlefield Em Call of Duty Mas nesse jogo É ótimo camperar Eu indico a todos vocês Porque A maior trollada que tem É você ficar camperando E... Imagina quando eu pegar uma sniper Ainda não peguei sniper Depois do reset dos itens que teve Quando eu pegar sniper Aí que o bicho vai pegar Meu querido Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se quiserem mais Deixa um joinha favorito Pra deixar tudo bonito Se quiser assistir os próximos vídeos Não é inscrito no canal ainda Se inscreva aí Pra acompanhar, tá? Pra sair na sua box lá As atualizações do canal Tática Gamer É isso aí Grande abraço Boa camperagem a todos Falou Tchau 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 Tchau